Hoje eu redui, ou melhor dizendo, hoje eu vou reagir a 27 fatos de todos os estados do Brasil. Ou melhor, vou reagir a curiosidades sobre os estados brasileiros. Nem, mas, boas de sal, tudo bem com vocês? Bem, com isto tudo ótimo? Eu sou o Gabriel Rodrigues e desta vez estamos aqui para reagir a este vídeo 27 fatos de todos os estados do Brasil, do canal Plano Piloto, como já reagimos a alguns vídeos do Plano Piloto, que são sempre muito bons e excelentes e explicam tudo muito bem e resumido e fácil de entender. E hoje estamos aqui para reagir a este vídeo, ok? Mas então, sem mais longas, bora lá reagir e começar a reagir, né? É isso, bora lá. Alô, alô, YouTube. Em comemoração... Alô, alô, YouTube. Em comemoração não só do 7 de setembro, mas também do bicentenário da independência... Ok, este vídeo então saiu dia 7 de setembro de 2022, para fazer 200 anos do Brasil, né? Algo assim. Dependência do Brasil. E como muitos de vocês gostaram bastante dos vídeos sobre fatos do Brasil... Sim, já reagimos a estes dois vídeos, já o gigante e o 10 fatos do Brasil, já reagimos aos dois vídeos. Vou deixar aqui em cima no IC, me lembrar, vai estar lá, ok? Mas já reagir a estes dois vídeos. São um dos mais populares do canal. Agora vamos erguer a barra e falar do país todo. Aqui vão 27 fatos surpreendentes sobre cada estado do Brasil, mais o Distrito Federal. Bora lá. Ok, 28 com o Distrito Federal, né? Acre teve presidente espanhol. Em 1899, depois de seringueiros, muitos deles brasileiros, se revoltarem... O espanhol Luiz González Rodrigues de Arias declarou a República do Acre, se tornando presidente com apoio dos seringueiros. É capaz já que o Acre foi comprado. Foi um estado brasileiro que foi comprado, não sei de que país, Argentina, Uruguai, ali, aqueles países perto. Não dá para ter uma ideia, eu sou péssimo em geografia lá das Américas, sou péssimo em geografia, mas eu sei que o Acre foi comprado, se não me engano, né? E aquela idade falou em outro vídeo, o Acre foi comprado. Ele queria fazer um país no meio da floresta. Organizou ministérios, fez escolas, hospitais... Foi bom, então. ...e até bombeiros. Mas não durou muito. Tentaram declarar a República mais duas vezes, mas por problemas, principalmente financeiros, em 1903, com o tratado de... Isto foi, então, o primeiro presidente que não era um dinossauro. Eu tenho que parar de fazer piadas coar. Não moram dinossauros lá. Não moram dinossauros lá, como todos dizem. Em Petrópolis, o Brasil compra o território da Bolívia e a região começa a fazer parte do Império. Ok, viste, comprou. Presidentes alagoanos. O estado onde foi criado o primeiro carro a álcool é o local onde nasceram... E ter nol, né? ...várias figuras importantes na história do Brasil, como, por exemplo, Zumbi do Palmares, o quilombo de Palmares ficava lá no estado, e os dois primeiros presidentes do Brasil, Marechal Dodoro e Floriano Peixoto. Interessentemente, Fernando Collor, que também foi presidente e famoso pelo impeachment, sua família é bem influente na política lá em Alagoas e também são donos de uma TV local. Mas o próprio Collor, apesar de crescer em Maceió, nasceu no Rio de Janeiro. Amapá, o estado no meio do planeta. Por ter a capital bem na linha do Equador, algumas coisas legais acontecem. Além de ter um estádio de futebol que é literalmente dividido no meio, uma parte sendo no Hemisfério Norte e a outra... Ih, que fixe. Isso deve dar um trabalho. Quando fizeram, devem ter feito o propósito, né? Deve dar um bom trabalho, ver onde é que é mesmo a linha do Equador e fazer a mesma metade do estádio lá. Parte do Hemisfério Sul, durante o equinócio, aquele evento que marca a transição das estações, Tem uma hora que o sol fica diretamente em cima no céu. Por causa disso, as sombras ficam bem embaixo de você. É bem estranho olhar. Como o nosso cérebro não é acostumado a ver coisas sem sombras, dá a impressão que alguns objetos foram colocados no Photoshop. Parece mesmo, olha, essas fotos são reais. Parece aqueles jogos que ainda não tinham... Aqueles jogos mais antigos que ainda não tinham sombras e tal. Tipo, olha, olhem aqui. Parece... Parece Photoshop. Parece mesmo que pegaram num objeto e meteram no Photoshop. No Amazonas, é tudo gigante. Já falei sobre o tamanho imenso daquele estado no último vídeo. Além de ser o maior estado do Brasil, com a maior floresta do mundo, a maior biodiversidade, o maior rio, também tem a maior montanha do país, o Pico da Neblina, que tem 2.994 metros, quase 3.000 metros de altura. Mesmo sendo bem grande, essa montanha foi só descoberta em 1950, e a primeira vez que subiram foi em 1965. Bahia em Guerra. A primeira capital do Brasil, uma das 10 cidades mais antigas do país, além de 7 de setembro, eles também comemoram a independência da Bahia no dia 2 de julho. Como também falei no outro vídeo, os portugueses que viviam em Salvador não aceitaram a independência do Brasil, então houve uma guerra que terminou nesse dia. Aliás, fato bônus, quem nasce em Salvador é sóteropolitano. Sótero significa Salvador em grego. Ceará, a Terra da Luz. O Ceará foi a primeira província do Brasil a abolir a escravidão em 1884, depois de muita luta, 4 anos antes da Lei Áurea, por isso é conhecido também como a Terra da Luz. Mas também aconteceu algumas tragédias lá. Em 1877, por causa de uma grande seca na região, muitas pessoas morreram de fome, e piorou quando houve uma pandemia de varíola. Em 10 de dezembro de 1878, foi marcado como o dia dos mil mortos. Quase metade da população de Fortaleza morreu nesses anos. Distrito Federal não é estado nem município. O Distrito Federal não tem prefeitura, nem prefeito, nem vereadores. Pois é, a capital tem um status diferente, meio que uma mistura de município e estado. Quem manda lá é um governador e os deputados distritais, cargos semelhantes ao governador e deputados estaduais dos outros estados, mas eles também têm funções de prefeitos e vereadores. Lá em Brasília, tem o maior parque da América Latina, no meio da cidade, que é até maior que o Central Park de Nova York. E perto dali, na Praça dos Três Poderes, tem a gigantesca bandeira do Brasil, de 286 metros, sendo a maior bandeira do mundo. Credo. Espírito Santo... Ok, eu sempre quis saber por que o Distrito Federal não era um estado, e não é considerado um estado, é o Distrito Federal. Também porque foi montado, foi feito do zero, e eles próprios já que montaram. A Brasília foi montada, assim, por pessoas, né? Não existia. Nada daquilo existia, mas foi montado depois, né? Então, eu sempre me perguntei por que é que não é um estado, e por que é que não funciona como um estado. E ele agora meio que explicou isso. E agora aquela bandeira de 200 e tal metros, maior que a minha casa, a bandeira? Deve ser, provavelmente. O Acre do Sudeste. Apesar de ser o quarto menor estado do Brasil, o Espírito Santo é ainda maior do que o Rio de Janeiro. Um pouco maior, por exemplo, que a Dinamarca, e possui uma população maior que o Uruguai. Maior que Portugal, talvez, então. Eu não sei qual é o tamanho de Portugal. Então deve ser maior que Portugal? Não? Será? É. Deve ser maior que Portugal? Eu não faço a mínima ideia. Deve parecer. E alguns estados do Nordeste. Mas, apesar disso, algumas pessoas, especialmente do Sudeste, falam que lá é o Acre da região. Interessentemente, lá no Acre, tem uma cidade que o nome dela é o nome do povo que nasce no Espírito Santo. Capixaba. Goiás e o nome da capital. Falando em nome, quando eles foram escolher o nome da nova capital, lá em Goiás, eles fizeram um concurso. E quem ganhou foi Petrônia. Em homenagem ao fundador da cidade, Pedro Ludovico. E, ao mesmo tempo, Dom Pedro I, II e São Pedro. Mas o governador do estado, o próprio Pedro Ludovico, não gostou muito. E, em decreto, ele escolheu uma outra opção que foi menos votada. A Gaânia. que, para alguns especialistas, vem do Tupi, que significa terra com muitas águas. Maranhão Francesa. São Luís, a capital do Maranhão, é a única capital do Brasil fundada por franceses. E ela recebeu um nome em homenagem ao rei francês, Luís XIII. O estado é o que tem mais ilhas do Brasil. O resto, não sei. Números romanos, eu nunca fui bom em números romanos. A própria capital fica também em uma ilha. Hum, ok. Mato Grosso, no centro da América do Sul. Cuiabá, uma das capitais mais quentes do Brasil, é considerado como o centro da América do Sul, porque ela fica bem no meio do continente. Tem um marco lá, que era literalmente o meio do caminho entre o... Quem é que mediu? Quem é que foi? Mediu a América e mediu que ali é o ponto... Meio da América do Sul. Eu não fui. Imagina lá com uma régua a medir. Eu sei que não é feito assim. Eu sei que hoje é tudo por computadores, mas é interessante saber que é no meio da América do Sul. Uau, ok. É grande. O Oceano Pacífico e o Atlântico. Ou seja, os oceanos ficam à mesma distância dos dois lados. Mato Grosso do Sul, a fonte de rios enormes. A maior parte do Pantanal fica no Mato Grosso do Sul, que é a maior planície alagável do mundo. Lá tem mais espécies de peixes que todos os rios da Europa juntos. Os portugueses acreditavam por uma época, lá no começo, que o Amazonas tinha uma fonte no meio do país, que era um lago. E que esse lago também descia, formando o rio Paraná, que forma o rio de Prata. Queijo de Minas. Minas Gerais. Todo mundo sabe que a culinária de Minas é bem famosa. Principalmente o queijo. O estado é o berço do Catupiry. Criado em 1911 por um casal de imigrantes italianos, o nome ficou tão conhecido que virou sinônimo de qualquer queijão bem cremoso. A palavra vem do tupi, que significa muito bom. Interessante. Isso não sabia. Realmente não sabia mesmo. Município gigante do Pará. Pará. Esse estado, ele que é a estrela isolada aqui em cima na bandeira do Brasil. Não é a capital não. O segundo maior... Ok. Ok. Eu sabia que aquelas estrelas eram os estados. E o Pará... É porque o Pará está ali longe de todos. Por acaso nunca tinha reparado porque a estrela do Pará está em cima da faixa de ordem e progresso e não em baixos como os outros 26 ou 27 estados a contar com o Distrito Federal. E eles vão explicar... O que é isso? O ponto 6. O ponto mais oriental de todo o continente americano. O primeiro lugar do continente a receber a luz do sol. Fica mais perto de vários países da África do que da outra ponta do próprio país. Isso eu sei. A transamazônica, aquela grande rodovia que deveria cruzar o norte e nordeste do país, que até hoje nunca terminaram direito, começa lá em João Pessoa. Como tudo, né? Rio Paraná. Esse rio que deu nome ao estado. E o seu nome vem de um indígena que significa semelhante ao mar. Porque realmente é um rio muito grande e super importante. Desde a época de colonização. Ele começa lá em Minas, passa o Paraguai, a Argentina e termina virando o Rio da Prata. Nele também não é só o local das cataratas do Foz do Iguaçu, aquelas cachoeiras super lindas. Muito bonitas e se quero visitar, um dia quero ir visitar as cataratas de Nova Iguaçu, ok? Essas cataratas, quero ir visitar porque parece muito bonito. Olhem só pela foto, parece muito bonito mesmo. É uma das maravilhas do Brasil que eu quero visitar é ali, é as cataratas. Eu adoro. Parece bem bonito e eu quero ir ver. Como também a usina de Itaipu, a segunda maior usina hidrelétrica do mundo. E a maior produtora de energia elétrica do Brasil. Competições bizarras em Pernambuco. Além de ser o único estado onde nenhuma das letras se repetem no nome, O estado tem algumas competições meio esquisitas. Tem uma corrida das galinhas, corrida dos burros, corridas de bonecos gigantes, corridas de costas e já fizeram concurso da mulher e do homem mais feio do estado. Piauí. Oh, só no Brasil para ter esses concursos. Ok, as corridas de burros, de galinhas e tal, há em outras partes do mundo, ok. Mas agora, concurso da pessoa mais feia do estado. Se eu ganhasse esse concurso eu ia ficar muito triste. Eu ia ficar muito triste mesmo. Já viram que aqui ia ganhar um concurso, que é uma coisa boa? Ei, ganhei. Mas foi o concurso da pessoa mais feia do estado. Dói. Dói aqui num lugar ali profundo, dói bastante. E querendo uma praia. Piauí é o único estado do Nordeste que a capital não é no litoral. Teve a colonização inversa do resto, do interior para o mar. Por isso que só tem esse pedacinho de litoral. E o estado também tem uma das maiores brigas de território do Brasil. Pensando que não tinha acesso ao mar, o estado negociou com seu vizinho, o Ceará, dando algumas terras boas para eles em troca de acesso ao mar. Mas depois eles descobriram, vendo alguns mapas mais antigos, que eles já tinham acesso ao mar desde antes. O estado então começou a reivindicar essas terras de volta, e existe um processo disso até hoje no STF. Até hoje? Ainda não foi. Rio de Janeiro, a única capital europeia. Mais estado com água no... Sim, porque o Rio de Janeiro já foi a capital de Portugal. Na época que eles fugiram para cá, que não sei o que estava a se passar em Portugal, mas a realeza fugiu para o Brasil e foi colonizar o Brasil. O Rio de Janeiro foi a capital de Portugal. Aliás, água é um tema muito comum. No Brasil. Nomes de várias coisas aqui no Brasil. A cidade de Rio de Janeiro foi a capital de um reino, um império e uma república. E quando a família real fugiu de Napoleão, que chegou lá em Portugal, o Rio de Janeiro acabou virando a nova capital do império português. É a única capital europeia que já esteve fora da Europa. Rio Grande do Norte na Segunda Guerra Mundial. Antes de mais nada, é legal saber que a capital do estado, Natal, foi nomeada assim por ter sido fundada no dia 25 de dezembro. Ah, eu sempre me perguntei... Obrigado, obrigado, plano piloto. É que eu sempre me perguntei por que aquela cidade chamava-se Natal. Porque Natal, para mim, Natal é Natal. Natal, a festa comemorativa. E eu sempre me perguntei por que é que me teram o nome de uma cidade chamada igual a uma data comemorativa. E agora está explicado. Ok, era bem lógico, mas eu não sabia. Vocês sabiam, digam, mas era bem lógico. Ok, eu sou burro, é isso. A cidade, ela foi a maior base dos Estados Unidos, fora de seu país, durante a Segunda Guerra Mundial. Por ser bem na pontinha, perto, ao mesmo tempo, da África e da Europa, os americanos achavam que lá poderia ser um lugar em potencial que o eixo quisesse, talvez um dia, invadir. Então eles fizeram uma base lá, em torno de 10 mil soldados americanos foram enviados. E a base também serviu de ponto de lançamento de aviões que vinham dos Estados Unidos para ir para a guerra. Rio Grande do Sul, o país independente. O Estado dos Gaúchos, por quase 10 anos, foi um país independente, declarado durante a Revolução de Farroupilha. E teve dois presidentes, Bento Gonçalves e Gomes de Jardim. Interessantemente, Porto Alegre, a capital do Estado, não apoiou essa independência, nem os rebeldes Farroupilhas. Por causa disso, a cidade ganhou do Império Brasileiro o título de Leal e Valerosa. Aliás, Hildo Meneghete foi o último governador do Estado a ser reeleito desde 1962. Rondônia e o Desmatamento. Esse é aquele Estado que tem um rabinho para conectar com Acre, com a única capital do Brasil que faz uma divisa com outro país e dois Estados ao mesmo tempo. É o único Estado também que o nome é uma homenagem a uma pessoa, Cândido Rondon, que foi um explorador descendente de índios, que defendeu bastante os povos indígenas também. O Estado é um dos que mais sofreu desmadamento, perdendo quase metade de sua cobertura vegetal nos últimos 30 anos. Dá até um negócio ruim quando você vai lá no Google Earth e usa a ferramenta de mapas históricos. Roraima na Disney. Esse é aquele Estado mais ao norte do Brasil, que como eu falei no último vídeo, A sua ponta extrema é mais perto de todos os outros países das Américas do que da ponta extrema sul do seu próprio país. Exato. Tem uma briga de como se pronuncia o nome. Roraima ou Roraima. E muitos especialistas dizem que os dois estão certos, na verdade. O Estado é bem famoso. De vez que decidirem qual dos dois dizer qual dos dois está certo, dizem que os dois estão certos. É, digam como quiserem. Não importa. Digam Roraima ou Roraima, algo assim, não sei ler. Digam qualquer um dos dois, os dois estão certos. É isso, é isso, é isso. Por causa do Monte Roraima. Apesar que somente 5% do monte fica em território brasileiro, dividindo com a Venezuela e Guiana. Ok. É muito difícil escalar esse monte. E lá é literalmente um paraíso. Tanto que serviu de inspiração para o destino sonho daquele velhinho do filme da Disney Pixar Up. Ah, esse eu não sabia. É interessante. Seria que foi inspiração para o filme Up. Um dos filmes bastante conhecidos da Pixar. Uau, ok. Santa Catarina, Alemã. Esse é um dos estados com maior influência da imigração europeia. Lá tem a segunda maior Oktoberfest do mundo, atrás só da própria Alemanha. Pomerode é a cidade mais... Não é Gramado que está lá, que é uma cidade também bastante com cultura alemã, que parece a estrutura alemã, Gramado, né? Alemã do Brasil, que até o alemão e sua variante pomerano, junto com o português, são as línguas oficiais da cidade. Ok. Além disso... É Gramado, né? Sabe aquele... Pomerode é a cidade mais alemã do Brasil, que até o alemão e sua variante pomerano, junto com o português, são as línguas oficiais da cidade. Além disso, sabe aquele teatro Bolshoi? Um dos mais famosos e antigos teatros de balé e ópera do mundo, lá da Rússia? Não conheço. Pois é, a única filial que ele tem é em Joinville, lá em Santa Catarina. Ok. Pizzas de São Paulo. São Paulo. Falando de influências europeias, não tem como não falar de São Paulo, que teve bastante imigração dos italianos. Na verdade, de vários povos, São Paulo é a maior comunidade de japoneses fora do Japão do mundo. Isso é sério. A cidade de São Paulo é a segunda cidade que mais consome pizza do mundo, com mais de 500 mil pizzas por dia. Ok. Apesar de ser conhecido como a cidade de pedra, a árvore mais velha do Brasil fica no estado de São Paulo, um jequitibá rosa com mais de 3 mil anos, lá no Parque Estadual Vassununga, na cidade de Santa Rita do Passa 4. Ok. Sergipe diminuindo. O menor estado do Brasil, somente um pouco maior que Israel, teve uma hora que ele diminuiu ainda mais. O povoado de Cabeço ficava bem na beira do maior rio totalmente brasileiro, o São Francisco. Com o tempo, o mar começou a avançar e invadir o povoado, fazendo com que as pessoas tivessem que evocuar o local. Hoje só resta um farol que é bem antigo, construído lá na época do domínio holandês, e hoje tá lá no mar. Ah, ok. Tocantins é antigo. Tocantins é o estado mais... Isso, do mar estar a subir e acabar com várias cidades, ainda vai acontecer muito nos próximos anos, tipo, em Portugal, onde eu moro, em Aveiro também, tem uma previsão que isso aconteça, que é mesmo a perto do mar, então tem uma previsão que a cidade toda desapareça, por causa do mar estar a subir. Complicado. Mais novo do Brasil, mas nem tanto. Ele, na verdade, já existiu antes, com uma capitania, na época colonial, depois uma província, lá no Império, aí acabou sumindo na República, virando um estado somente em 1988, separando de Goiás. Mas a história de lá é bem mais antiga que isso. Além de ter vários rastros antigos de humanos, a Serra da Cangalha não é uma serra, na verdade é uma cratera enorme, causada por um meteoro que caiu há 220 milhões de anos atrás. E mais antigo que isso, na cidade de Filadélfia, você pode encontrar a mais completa floresta de árvores fossilizadas do mundo, com árvores que foram fossilizadas em torno de 250 mil anos atrás. E é isso aí, gente. 27 fatos de cada estado. Tem tanta coisa interessante que foi quase impossível separar alguns poucos para cada estado. Muito fixe, muito legal, como vocês dizem. Realmente bastante. Ok, havia uns poucos fatos que eu já sabia, mas bastante poucos. Metade das coisas aqui, mais de metade, para aí 90%, eram novas para mim. Bastante completo o vídeo, ok? É só um pouco dos fatos sobre os estados, porque existem muitos mais fatos. Mas fatos aqui que eu não sabia, e que realmente ajudam a entender mais a história do estado. Por exemplo, porque é que Natal chama-se Natal, o Acre que foi comprado, mas isso eu já sabia. E vários pequenos assim, pequenas coisas, que normalmente as pessoas não sabem, porque o Brasil é enorme. Então, saber tudo do Brasil, até o próprio brasileiro, não sabe todos os fatos do Brasil, porque o Brasil é enorme. E metade das cidades do Brasil são maiores que Portugal, e que a Europa e tudo, porque o Brasil é gigante. Vocês viram ali que alguns estados são muito maiores que Portugal, que é um país inteiro. Então, tem muitos fatos ainda que eu não sei. Bastante interessante o vídeo, o Plano Piloto, sempre on, sempre aqui para nos darem informações. Eu gosto bastante do canal, por acaso, eu gosto bastante do canal Plano Piloto. Já aprendi bastante as coisas sobre o Brasil, com o Plano Piloto, e que são verdade, que são, que ele confirma mesmo, as histórias confirmam mesmo os fatos, e são mesmo verdade. E várias coisas aqui que eu aprendi, várias coisas, cidades que desapareceram, que isso em breve vai acontecer, em vários sítios do mundo também, infelizmente. Uau, ok, uau. Mas é muito rápido, para mim os vídeos dele, para ficarem curtos, são muito rápidos, então é muita informação de uma vez, e às vezes fica um pouco confuso. Digam-me o fato que não estava neste vídeo, que vocês também acham curioso, eu saber sobre os estados brasileiros. Comentem, ok? Digam-me o que eu quero saber. Bom, então pessoal, o vídeo de hoje já vou a ficar por aqui. Eu espero amensamente que vocês tenham gostado, aqui vai ter outro vídeo bastante bom para vocês verem, e aqui a minha carinha, que vocês inscrevam-se no canal, por isso se inscrevam-se, ok? Bom, então o vídeo de hoje foi este, fui, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.